Liga-te a ti mesmo, então nós vamos ligar-nos como? Olhando para nós de três formas, de três maneiras, nós vamos olhar para dentro de nós e vamos começar a perceber o poder dos nossos pensamentos. A importância das nossas emoções e o valor das nossas atitudes. E com isto tudo tu vais-te a perceber que ao ligar-te a ti mesmo, tu poderás aplicar a sabedoria gestaica no teu dia-a-dia e com bastante facilidade. Mas se achas que mesmo assim ainda é muito difícil, que é uma tarefa quase inglória, que eu não consigo. Bom, então eu também neste vídeo vou-te sugerir ferramentas que tu podes aplicar, mas se te inscreveres como se tiveres a subscrição Yakuzola Prata ou Yakuzola Ouro, tu vais ter acesso a essas ferramentas de uma forma mais detalhada. Ou então, se te inscreveres como Yakuzola Paládio, tu podes falar diretamente comigo. Bom, e sem te aperceberes tu rapidamente, mas é uma forma mesmo muito rápida, tu vais mudar. E vais mudar aos poucos, mas vais mudar muito. Tu vais sentir isso, as pessoas que estão ao teu redor vão ver, a tua vida vai descolar. Uau! Simplesmente porque foste mudando uma coisa e outra, e outra. Mas é assim, tudo, na verdade, estava relacionado com o poder que o teu pensamento tem, a importância que tu deste às tuas emoções e o valor das tuas atitudes. Então, mas vamos lá ver o que é que é isto que tu estás a falar, Annalisa. O que é que tu estás aí para aí a dizer? O que eu estou a dizer é que, como tu sabes, se não sabes, então foi porque ainda não viste mais vídeos aqui no canal, então eu sugiro-te que te inscrevas e comeces a ver os vídeos e vais perceber que realmente o poder do teu pensamento é brutal. E hoje, então, vamos falar de uma coisa que já está dentro de ti, que é esse poder, esse teu poder dentro do teu pensamento, não é? Então, tu sabias que o que tu pensas afeta tudo, dentro e fora de ti, afeta tudo à tua volta. É verdade, sim. Então, o teu pensamento pode ser o teu maior aliado como pode ser o teu maior avistar. Então, quando tu pensas de uma forma positiva, de uma forma clara, de uma forma simples, tu consegues ver a vida de outra forma, consegues ver a vida de outra maneira. Consegues ver as oportunidades que antes não conseguias ver porque só vias problemas e mais problemas e obstáculos e mais obstáculos e não saias daí. Provavelmente num ciclo vicioso de negatividade. Então, como diz o autor moderno Joy Dispensa, onde tu colocas a tua atenção, colocas a tua energia. Está a fazer sentido? Se está a fazer sentido, não fores inscrito no canal e escreve-te se já és inscrito, a minha gratidão. O estoicismo ensina-nos que não podemos controlar tudo o que acontece à nossa volta. Isto eu estou farta de repetir constantemente, mas eu vou continuar a repetir porque isto é a base de tudo, não é? Nós não podemos controlar a maneira como os outros reagem comigo, a maneira como os outros... Eu não posso controlar como é que as coisas que acontecem que eu não estou à espera. Eu não posso controlar muita coisa. Mas eu posso controlar a forma como eu reajo. Tu podes controlar a forma como tu reages. Tu podes controlar as tuas emoções, os teus pensamentos. E é disso. É disso que nós vamos falar aqui hoje, que nós já estamos a falar no pensamento, não é? Então, tu tens o poder de escolher os teus pensamentos. Por exemplo, se alguém te disser algo negativo, tu podes escolher, não deixar que isso afete o teu dia. Lembra-te, lembra-te. O poder de pensar de forma positiva está nas tuas mãos. Como Marco Aurélio disse, a nossa vida é o que nós pensamos e fazemos sobre ela. A nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Então, pensa nisso. Mas pensa que as tuas preocupações e os teus medos são como nuvens no céu. Elas vêm, mas tu tens o poder de os dissipar. Ah, mas eu não tenho poder de dissipar as nuvens que estão no céu. Não. Realmente não tens. Mas também não tens o poder de te agarrares a eles. Pois não. Então não te agarres. Porque se tu não te agarrares a eles, eles vão se dissipar. Mas vão se dissipar mesmo. Acredita que sim. Nem tenhas dúvidas disso. Então, quando tu deixas os pensamentos negativos passarem, eles vêm e depois tu não ligas nenhum meio. Vai-te embora, vai-te embora. Eles vão mesmo embora. Tu vais libertar espaço na tua mente para pensamentos mais leves, mais positivos, mais felizes. Então, é uma boa maneira de começares a mudar os teus pensamentos e a fazer perguntas a ti mesmo. Porque se tu não fizeres perguntas a ti mesmo, tu não te vais libertar dos pensamentos negativos. Tu não te vais libertar do ciclo vicioso da negatividade. E as questões a fazer perguntas, fazer perguntas e mais perguntas, é a base para a libertação dos pensamentos negativos. Então, em vez de dizeres, eu não consigo, pergunta, como posso fazer isto? Porque nas mudanças de pensamentos, eles vão criar grandes mudanças na tua vida. Coisas que parecem pequeninas, ao tu retiras isso da tua vida, vais ver que a tua vida vai ficar bem melhor. Mas bem melhor. Então, como disse Henry Ford, quer acredites que consegues, quer acredites que não consegues, tu tens sempre razão. E nem vou discutir isso, porque tens razão mesmo. Se tu dizes que não consegues, não vais conseguir. E se tu dizes que consegues, tu vais conseguir. Porque tu vais buscar forças, sei lá onde. Tu vais-te empenhar, tu vais-te dedicar, tu vais trabalhar para que aquilo aconteça e aquilo vai acontecer. Mas vai acontecer mesmo. Portanto, então, sempre que sentias que os pensamentos negativos estão a ganhar força, lembra-te, mas lembra-te, tu tens o controle. És tu quem escolhe que tipos de pensamentos estão a povoar a tua mente. És tu quem escolhe que tipos de pensamentos vão nascer na tua mente. Que tipos de pensamentos vão crescer dentro de ti. Está a fazer sentido? Se está a fazer sentido para ti, lembra-te, também faz sentido para os teus amigos. Envia este vídeo para eles. Ok? Então, quando tu mudas a tua maneira de pensar, a tua vida também muda. Mas muda mesmo. Eu sei que já disse isso e vou continuar a dizer, vídeo atrás de vídeo. Vídeo atrás de vídeo. Porque é realmente verdade. Então, tenta lembrar-te disto todos os dias. Mas todos os dias mesmo. O que tu pensas cria a tua realidade. Mas cria mesmo. Não tenhas dúvidas disso. Então, quando tu colocas a tua energia em pensamentos positivos, tu estás a construir um futuro melhor para ti. A força para a mudança começa cá dentro. Começa dentro de ti. E tu és capaz. Tu és capaz. Eu acredito que tu és capaz. E se tu acreditares que és capaz, tu também vais ver que és capaz. Tens que acreditar que és capaz. E tu, todo o teu mundo vai mudar. E isso mexe aqui com a tal questão importante que eu falei, que é a importância das tuas emoções. Como é que tu vais olhar? Como é que tu vais lidar com as tuas emoções? Então, vamos falar sobre as tuas emoções. Sobre as emoções. Elas são como um clima. Elas mudam de um momento para o outro, certo? Eu vou até beber, beber chá por causa das minhas cordas vocais. Não me interpretem mal quando digo vou beber ou beber chá por causa das minhas cordas vocais. Enquanto tu escreves aqui nos comentários, está a fazer sentido. Tu tens o poder de escolher como é que tu vais reagir perante as tuas emoções. Ter emoções é normal. É natural. Toda a gente tem. Toda a gente sente. Agora, a diferença está em seres emocional ou seres racional. Tu podes ser uma pessoa racional e ter emoções. Só que as emoções não controlam a tua vida. Quem controla a tua vida é tu que te tornaste uma pessoa racional. Então, a diferença é que algumas pessoas se deixam levar pelas emoções, enquanto outras aprendem a controlar o que sentem. E aqui é que está a chave, ok? A chave está aqui. Tu também podes aprender a gerir as tuas emoções. E de forma muito, muito saudável. Ok? É assim. Não é que podes. É que tu vais aprender a gerir as tuas emoções. Porque se tu estás aqui ainda a assistir a este vídeo, é porque tu queres aprender a mudar a tua vida. Então, tu vais aprender a gerir as tuas emoções. Que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, não se trata de tu ignorar o que sentes. Não, não. Nada disso. Não se trata de reprimir emoções. Nada disso. Só se trata de saber quem é que manda aqui. A emoção ou a racionalidade. Não é? Então, tu tens que aprender a gerir as emoções de forma saudável. Então, tu tens que entender que as emoções são passageiras. Eu vou repetir. As emoções são passageiras. Independentemente da força que elas têm naquele momento. Elas são passageiras. E tu tens de ter isso em mente. Então, como dizia o filósofo estoico Epiteto, não são as coisas que nos perturbam. Mas sim a nossa opinião sobre elas. Então, por exemplo, tu imaginas que estás num dia daqueles muito, muito mal. Não é? Alguém te diz algo que te magoa. A primeira reação que tu tens é sentir-te triste. Zangado, filhoso, assim. A sair, aquelas raios todas, aquela vermelho, pronto a explodir. Mas tu vais parar. Estás mesmo? Para. Para. É como se estivesse a voltar a cassete para trás. A voltar o filme para trás. Para. Para. E pensa nisto. Tu tens o poder de escolher. O que é que tu vais fazer com essas emoções? Tu tens o poder de escolha. Não é o outro que vai escolher como é que tu vais reagir. És tu. Tu tens esse poder e tu vais controlar as tuas emoções. Então, podes deixar que ela afeta e vai te estragar o dia todo. Ou podes deixar ela ir embora. Quero lá saber do que tu estás para ir a querer fazer comigo. Não te vou dar importância. E é assim que vais tratar as tuas emoções. Como se fosse um intruso. Não. Imagina. Até. Uma forma muito fácil de uma ferramenta. Isto já é uma ferramenta. Isto é um bônus. Até que eu estou a tratar aqui agora. Estás totalmente irritado. Sai de ti. Imagina. Como é que tu sais de ti? Tu imaginas que é a outra pessoa que se está a sentir. Se a outra pessoa explodisse, o que é que tu irias pensar sobre ela? Então, se tu explodires, é exatamente isso que tu estás a pensar sobre ti. É o que tu irias pensar sobre a outra pessoa se ela explodisse. Então, tu não queres isso. Tu irias... As coisas que tu irias sentir iriam ser negativas. Então, esquece lá isso. Epá, essas emoções não te têm que controlar. Mas não te têm que controlar mesmo. Então, tu podes deixar... Não podes deixar mesmo que as emoções controlem-te. Que te controlem. Que controlem o teu dia. Que te estraguem o dia. Que te estraguem a relação. Seja ela de que tipo for. Que te estraguem o teu bem-estar. Basicamente isso. Não podes deixar que isso aconteça. E como diz o autor Ecklert Toll, não sei pronunciar isto. Quando deixas de resistir às emoções, elas perdem controle sobre ti. Isso nós temos estado aqui a ver. E eu acho que está a fazer sentido. Está a fazer sentido. Se está a fazer sentido, envia este vídeo para aquelas pessoas que são altamente emocionais. Que fazem... Que explodem por tudo e por nada. Então, o estoicismo ensina-nos que as emoções são como ondas, não é? Se nós olhamos para o mar, há aqueles momentos em que estão aquelas tempestades terríveis. E depois há calmaria. E há aquelas tempestades que estragam tudo pela frente. E há aquelas tempestades que, da mesma forma que vêm, passam e não acontece nada. Então, não deixes que essas emoções sejam daquelas tempestades que estragam tudo. Que apanham pela frente, não é? Então, tens que olhar para essas ondas como que são situações que vêm, que vão. Mas que tu podes aprender a surfar nas ondas. A tirar o melhor partido da onda. A divertir-te com a onda. A aprender com a onda. E não a seres arrastado. A estragar tudo o que passa pela frente. Então, quando tu te sentis triste, com aquela emoção, quando tu te sentis mesmo embaixo, lembra-te. Mas, lembra-te. Vai passar. Mas é que vai passar mesmo. Então, tal como as ondas do mar. As emoções não duram para sempre. Então, se tu fores capaz de observar as tuas emoções, sem te deixares levar por elas, tu vais começar a sentir-te mais calmo. Sabes porquê? Porque tu estás sob controle. Está a fazer sentido. Se está a fazer sentido, tu sabes o que é que tens que fazer. Então, quando te tornas o observador das tuas emoções, tu ao invés de te deixar levar por elas, a tua vida fica muito, mas muito mais leve. Porque as estás a controlar. Ok? É assim. Por isso, o que eu sugiro é que na próxima vez que te sentis, assim, uma emoção, aquelas arrebatadoras, para. Espera. Pergunta a ti mesmo. Esta emoção vai ajudar ou vai prejudicar? Se não for útil, deixa ir. És tu que tens o controle sobre o que tu sentes. Está a fazer sentido. Controlares a tua vida. Então, deixa o like. Também tens o poder sobre isso de controlar, se me vais dar o like ou não. Então, isto, entramos no valor da tua atitude. A tua atitude de me dares um like vai... Tem grande importância para mim. Não é? É o valor da tua atitude que vai contar para mim. Agora, vamos falar sobre, então, como é que a tua atitude pode mudar completamente a forma como vees o mundo. A tua atitude é a maneira como tu decides. Então, encarás as situações, seja ela boa ou má. É assim, quando tu tens uma atitude positiva perante a vida, as coisas começam a parecer muito fáceis. Mas, quando tu tens uma atitude oposta, uma atitude negativa, até as pequenas coisas, parecem coisas enormes, pedragulhos, que não consegues ultrapassar. Então, assim, tornam-se coisas insuportáveis. Não é? Então, como dizia Victor Frankl, que foi o... Atenção, ele foi sobrevivente do Holocausto. Não é brincadeira? Então, é o autor. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolher a sua atitude. A ele tiraram o mesmo. Muito. Se tu achas que te tiraram alguma coisa, olha para os sobreviventes do Holocausto e pensa o que é que eles perderam. Bom, então imagina que começas a pensar o teu dia agora. Hoje vai ser um bom dia. Quando fazes isso, tu estás a preparar a tua mente para receber as coisas boas. Agora, se tu acordas a pensar, hoje vai ser um dia tão estressante, fogo, eu nem sei como é que vai ser. E isso, e aquilo. Então, tu estás a atrair. Tu estás a atrair uma energia negativa, porque é esse tipo de energia que tu estás a passar para o universo. Uma energia negativa. Então, a tua atitude cria a tua realidade. Então, o estoicismo, ele ensina-nos a focar naquilo que podemos controlar. E já temos estado a ver isso, não é? Então, uma coisa que tu sempre podes controlar é a tua atitude. Por muito difícil que possa parecer. Por muito treino que exige. Tu hoje até podes não conseguir controlar, mas isso é uma questão de treino. Tu vais chegar lá, tu vais controlar a tua atitude. Então, como Marco Aurélio nos dizia, a felicidade da tua vida, é sim, a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Então, escolhe ter uma atitude de gratidão, de alegria, de calma, mesmo quando as coisas não correm como planeado. Está a fazer sentido? Era mesmo importante eu saber se está a fazer sentido ou não. Uma atitude positiva não é fingir que está sempre tudo bem. É saber que mesmo nos dias difíceis, tu tens o poder de escolher como vais reagir. Pensa nisto. Então, quando tu enfrentas um problema com uma atitude, eu consigo resolver isto? Tudo se torna muito mais simples. É sim, mas é mesmo muito mais simples. Eu há dias vi um pequeno vídeo, não sei se é verídico ou não, mas não interessa, o que interessa é a lição. Em que um estudante acordou tarde e chegou muito tarde a uma aula. Quando ele chegou, só apanhou os exercícios que estavam no 4. E estavam dois exercícios que nunca ninguém tinha conseguido resolver. Mas o estudante não sabia disso. E ele achou que aqueles exercícios eram para serem resolvidos. E como ninguém lhe tinha dito que ele não podia resolver, ele pegou, fez resolver os exercícios e entregou ao professor. Uns dias depois, o professor bate-lhe à porta do quarto, que ele vivia na universidade, naqueles dos quartos da universidade, a querer falar com ele. Como é que ele tinha resolvido aqueles exercícios? Bom, como é que ele tinha resolvido? Nunca ninguém lhe tinha dito que era impossível resolver. Ele achou que era possível resolver. Então ele decidiu que os ia resolver. E resolveu. Então, tudo se tornou mais simples. Então, a tua atitude é a tua maior força. Então, quando tu decides encarar as dificuldades com coragem, com positividade, então tu te tornas-te mais forte cada dia. Como diz James Allen no seu livro, como o homem pensa, tu és hoje onde os teus pensamentos te trouxeram. Quer dizer que amanhã serás onde os teus pensamentos te levarem. Está a fazer sentido? É que para mim faz todo sentido. Eu hoje sou uma youtuber muito pequenina, mas os meus pensamentos levam-me para um amanhã de uma youtuber grande. A mudar, a transformar milhões de vidas por este mundo afora. Está a fazer sentido? Se não tiver a fazer sentido, digam-me também que não faz sentido. Digam-me o que é que não estão a entender, que é para eu poder explicar melhor. O que eu estou a fazer aqui é passagem de conhecimento. Então, vamos ver agora, também vou-vos passar não só conhecimento, mas também as ferramentas que tu podes utilizar para melhorar a tua qualidade de vida. Então, nós chegamos aqui a um ponto em que se tu não conseguis por ti sozinho, tu podes utilizar recursos que estão disponíveis. E eu vou-te agar aqui e passar a luz que podem-te ajudar a melhorar a tua vida. São ferramentas que vêm da terapia cognitiva ou comportamental, que é chamada TCC, ou da psicologia estoica. Vocês sabem que eu sou psicóloga com mestrado em saúde e que a minha escola é da terapia cognitiva ou comportamental. Então, são ferramentas mesmo muito simples, mas são muito, muito poderosas. Qualquer pessoa pode as utilizar mesmo. Vão ver que vai fazer sentido. Deixem-me só... Bom, então, a TCC ensina-nos a identificar e a mudar pensamentos negativos automáticos. Então, quando tu tens um pensamento negativo, como eu nunca vou conseguir, pergunta a ti mesmo. Para. Para. Pergunta-te. Então, será que este pensamento é verdadeiro? Será que o que eu estou a pensar ajuda-me em alguma coisa? Depois, pensa como é que tu podes substituir esse pensamento por algo mais realista, mais positivo. Pode até ser difícil, mas eu vou tentar. Isto é uma alternativa de pensamento que faz todo o sentido. Acreditem, faz mesmo todo o sentido. Então, outra ferramenta poderosíssima da TCC é a prática da respiração consciente. Quando tu sentes ansioso ou estressado, tu vais parar e tu vais respirar profundamente. Isso ajuda a acalmar a mente e a reduzir a ansiedade. É simples. É um exercício muito simples. Mas, acreditem, funciona. Da psicologia estoica, nós podemos aprender a prática do distanciamento. Eu já acabei por aqui por falar da prática do distanciamento. Sempre que te sentis que estás a ser dominada, então, por as emoções fortes, tu imagina-te como um observador. Tu vais... Estão a ver como a minha voz já está a falhar outra vez? Desculpa. Tu vais observar, então, a emoção e não te vais deixar levar sobre ela. Ela não vai comandar-te. Não te vai comandar. Lembra-te. Mas lembra-te aqui. Lembra-te isto. És tu que tens o controle sobre a tua vida e não as tuas emoções. Tu não podes deixar-te levar, dominar pelas tuas emoções. Tu controlas a tua vida. Ok? Então, uma última ferramenta, é importante que tu saibas que, ao tornaste membro do canal, seja Yakuzola Prata, Yakuzola Ouro, ou tem vários tipos de Yakuzola, tu podes ter as ferramentas mais acessíveis, mais explicadas, tu podes ter acesso direto a mim, one to one, quer dizer, eu vou estar contigo a trabalharmos isto. Há aqui várias alternativas, por isso não arranjo desculpas para fazeres o que tem que ser feito, mudar hoje a tua vida. Então, liga-te. Liga-te a ti. É um convite para olhares para dentro de ti de três formas essenciais, como tivemos a ver, reconhecendo o poder que os teus pensamentos têm, compreender a importância das tuas emoções e a valorização das tuas atitudes. Tu, ao fazeres isto, vais descobrir como é que tu vais aplicar, então, a sabedoria estoica na tua vida do dia-a-dia, na tua vida prática. São coisas práticas que eu venho aqui trazer-vos. Eu não quero trazer teorias aqui, blá, blá, blás, que não levam a lado nenhum. Eu quero ajudar, quero contribuir para a tua paz, para a tua felicidade e estes vídeos é o que fazem, não é? Era darem-te ferramentas para tu puder ser melhor. Então, tu vais encontrar dificuldades neste caminho. não é fácil. É assim, é fácil. É fácil. Mas não é, os resultados não são de um dia para o outro. As coisas levam, tudo leva o seu tempo. Até fazer um bolo. Vocês imaginem fazer um bolo, é preciso bater os ingredientes, misturar os ingredientes, depois é preciso ir ao forno. Nós temos que esperar que o bolo cresça, que o bolo coza. porquê que a nossa mudança ia ser assim, de um dia para o outro, com aqueles livros, muda a sua vida em sete dias, ou sei lá o quê. É tretas. Porque nós mudamos, nós estamos formatados, mudarmos aqui a nossa forma de pensar, de agir, de sentir. Leva tempo. Toda a gente que vos diz que é de um dia para o outro, que leva sete dias, que não sei o quê, é tretas. Não acreditem. Essas coisas, se vos dizem que é tudo muito fácil, esqueçam porque é banha da cobra. Não é nada disso. Então, tens de ter consciência que vai levar tempo, é preciso empenhamento, é preciso treino. Veja um vídeo de Cristiano Ronaldo, até o Cristiano Ronaldo para se tornar o melhor do mundo, os anos que ele treinou, tudo o que ele passou, em termos de pensamento, de treino de corpo, treino de mente. Porquê que contigo vai ser diferente? És um super-herói, um super-assumo? Quer dizer, é na real, não é? As coisas são o que são e não vale a pena estar nem te a enganar. Então, tu inscreveres-se no canal como Iacuzola, tu vais ter acesso a informações mais pronunciadas, quer dizer, mais explicadas, outro tipo de informações, não é? E... acredita. Porque eu acredito em ti. tu consegues, é possível a tua mudança e tu vais notar em pouco tempo a diferença que a tua mudança faz na tua vida e de uma forma muito significativa, simplesmente porque tu decidiste mudar. Está a fazer sentido? É que pensa bem nisso, pensa bem nisso, ser diferente, ser Iacuzola. E essa forma... a minha vida em mudança vou experimentar lá lá eu eu